AAAAAAAA! Que guia! Sai! Sai! Mas não é? Toma que isso, gente. O lugar eu já disse O que acha que diz? O que é isso? Rapaz, vamos acabar com os planos da sua santidade Vossa santidade Sua santidade Ih rapaz, você de novo O monge das lagostas Quem ainda era fosfácil assim? Ih rapaz Chamaram Bush 71 ali É o Freddy Krueger É o Freddy Krueger Sai dessa proteção Aí Você também Sai daí Sai daí Sai daí Sai imediatamente Sai 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 Talvez não pareça isso Põe! Peguei! Eu sinto um! Abre! 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 Vamos usar o Arda, sem querer. Eu gostei de eles lutar no Zahara, peraí. Vinalou. O bicho não aguentou nem um aftershock. Opa! Não precisa ficar spamando não, sei que vocês são melhores que isso. Aê! Você é louco, mano? Essa estátua aqui que eu te mostro quão merda você é. A ponte era pra cá. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá, está lá a ponte, amiguinhos! Eu atravessei ela Nada que não podia dar um pulo E aí sacanagem Aí... Tá full troll Ué Eu sei que já ouvi Do novo deus do caos Responsável por influenciar a pessoa e spamar Tá louco Vermifugo Ah não, não quero, obrigado Eu odeio missão secreta Hummm Ah Aqui é sem negócio mesmo? Hummm Quem que tá aqui? Amém Ah Você? Ko, tô indo! Tome, 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 tome! Tome, 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 tome- Eu estou vendo ali a Bruxa Z81, o Zambruxa. Ah, é engraçado, eu voltei no final. Vou fazer passaralhos na espantura maluco mesmo. Ok, vamos ver a Tala de Tronos. Zawardo! Quem nunca, né? Quem nunca subiu em lâminas para conseguir chegar no seu objetivo? É, fiz merda, fiz merda. Vamos verificar que eu fiz merda, por favor, obrigado. Zan fez merda. Puta merda. É, merda. Agora vai. O certo é você não pular no último. O último dá ruim. Ah, beleza. Pra que eu vim aqui, não? Acho que eu vim aqui na porta errada. É só um leve palpite só. É. Fim. 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 O Fábio do Birdcorn era o Fábio, mas ele só me, então... Não, não é bom o perigo, não será? Tomem. O jogo tem medo de ligação dele agora. Tomem. Ela está aguardando para comprar uma casa com os pontos Usei o talismã e voemos Eu quero pegar um negócio ali! Desce! Desce! Como é que faz para descer? Eu não vou saber mano, não deixou eu me mexer ali o negócio Desce como você colocou o limite no duelo Eu acho que é no próprio comando Se você abrir as configurações deles é preciso configurar isso Eu quero pegar um comando Pense! Vamos! Não! 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 Se não estiver no duel, deve estar nos módulos, se não estiver no comando em si. Se não estiver no duel, deve estar nos módulos. Vou remodelar a casa, acho que uma cadeira é suficiente, não sei porque existia tanta antes. A cadeira sempre está 100% animada, missão secreta, estou fora. Ih rapaz, não estava pronto não, calma ai, estou com medo de dano. Então, o que você está fazendo aqui? Não esqueça, eu não tenho tempo para isso. E nem eu. Então, eu corto para a caixa. Eu estou aqui para a caixa. O seu ponto é... Eu estou aqui para a caixa. Isso foi o original dos meus irmãos. Revolta para mim e eu deixo você ir, garoto. Eu estou aqui para mim e eu estou aqui para mim. Mas, eu não sei. Você acha que você acha que é uma coisa bonita quando eu estou com você? Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Ah, isso é uma choma ímã. Freakster? Tô louco, mas eu apertei o primeiro, velho! Pegadinho saindo! Vem o Dlinger? Eu não vi! Vem o Dlinger! Vem o Dlinger! Vem o Dlinger! Eu achei tão legal que ninguém me ajuda a Tigger! Pra brigar com o Nero! Real Guard! É! Tá em um estilo que eu nunca soube usar! Caralho! Pelo Real Guard! Boa noite! Pela presença aí! Pela Raider! Calma Zane! Calma! Calma! Tá na parede, cveu! Não, eu tô na parede Não! Eu tô na parede! Foi! Depois vocês conversam e o Dante e o Neryl eu vou comer Pedala Robin! Você sabe me dizer se o Neryl e o Dante são irmãos algo do tipo? Não posso te dizer isso porque é spoiler Mas nesse jogo não explica O que é o problema? Por que a glia? Você parece que você está me jogando desde o início Esa espelha foi usada para separar nosso mundo dos demônios Eu não posso ter algo desse tipo de poder voando agora, não posso? Tem que ficar na família Se eu preciso Então mantenha Agora que você está calmo e tranquilo Vem indo Deixa eu ficar com a espada Obrigado papai Dante Pelo presente de Natal Papai é só pela piada Eu vou ficar com a espada Beleza livre Neryl Você é o Dante, certo? Não é um nome ruim A espada O que é um nome ruim para você? Dandy, quer que eu fosse encontrar você? Você tem que ver Eu tenho certeza que você quer deixar ele ir Sim, eu pensei que ele pode obter a pena Eu sei que isso não é meu negócio, mas isso poderia ser mal Bem, se o garoto se arrumasse, então eu tenho que pôr ele Cagar no pau, olha a legenda Esse moleque cagar no pau Nossa, mano, mano Quem é esse cara que está jogando, velho? Quem é esse cara que está jogando? Essa máquina, essa besta enjaulada com ódio Você está louco, velho